Clara, derrubou tudo no meu material. Ops, foi sem querer, Patrícia. Eu não ouvi que era o teu material que tava aí. Roberta? Amiga, o que que tu tá fazendo aqui? Tu não tinha se mudado, trocado de escola? Amiga. Não me chama de amiga. Eu jamais seria amiga de alguém assim, má como tu é. Eu odeio pessoas que se sentem superior, que se sentem melhor do que os outros. Não, mas eu não sou assim. Essa não sou eu. O que que eu tô fazendo? Não me dirijo a palavra nunca mais. Roberta? Eu não acredito que eu fiz isso com a minha vida. Eu não acredito, eu não acredito. Eu virei um monstro, eu maltrato as pessoas. A minha mãe não me dá bola. O que que adianta ter dinheiro se eu for viver assim? A Roberta, meu Deus. Todo mundo, meu Deus. Eu tô um monstro, meu Deus. Eu tô um monstro. O que eu fiz com a minha vida? Eu quero a minha vida de volta. 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 O que é isso? Roberta? Roberta? O que que houve? Roberta, você não tá brava comigo, amiga? Eu tô indo pra aqui. O que que tinha naquele chocolate quente que a gente tomou? Eu, hein? Meu Deus, eu tive um sonho horrível. Ainda bem que foi só sonho. Eu sonhei que eu tava na vida da Patrícia, que ela tava na minha. Ai, minha vida tinha virado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, eu não acredito que foi só um sonho. Meu Deus, eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida. Obrigada. Roberta, eu te amo, amiga. Mãe! Ó, mãe! Mãezinha, bom dia, meu amor. Eu te amo. Melhor mim do mundo. O melhor café da manhã do mundo. Bom dia, meu amor. Felicidade. Que delícia. O que tá acontecendo? E os cafés da manhã pra ti e pra Roberta. Chama ela pra vocês comerem logo e não se atrasar pra ela. Roberta, vem tomar café. Alunos, então hoje vai ter um trabalho de casa. Vocês pesquisem na internet os três tipos de organograma que eu passei aqui. Ô, Sora, e essas pessoas que são bem pobretonas, que não devem nem ter computador em casa e não vão ter como fazer o trabalho em casa. Como é que vão fazer? E às vezes, juntas, a pessoa se pobre e burra ao mesmo tempo. Aí ninguém merece, né? Tipo a Clara. Vem na bola. Não, dou mesmo. Isso aí. Ai, chegando em casa, nem acredito que um dia perfeito na escola, nada mudou. Ai, eu amo minha vidinha. Ai, tô morrendo de fome. Lava bem as mãos pra almoçar. Que isso? A vida dos outros sempre parece mais interessante do que a nossa. Mas será que realmente é? Todos merecemos uma segunda chance. Espero que você valorize. Assinado, Fada Madrinha. A crédito. Música